Levando! Tá dançando a fila pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e natar meus desejos Outra noite de castigo Sem contar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou meu bom dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem cair sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca e natar meus desejos Sem contar seus desejos Outra noite de castigo Sem controlar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia, fico na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem cair, sem você Outra noite estou perdido, meu passeio batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus seus beijos Outra noite de castigo, sem trocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia, fico na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem cair, sem você Outra noite estou perdido, meu passeio batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus beijos Outra noite de castigo, sem trocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Gravando Outra noite Toda noite a mesma coisa, mas de conta que está dormindo Nem parece que está dormindo e não amei você Então nasceu o perfume do seu corpo E já tudo se perdendo, você fria me esquecendo Pela cama pouco a pouco Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus beijos Como sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia, fico na saudade Outra noite estou perdido, meu passeio batido e não amei você Outra noite estou perdido, meu passeio batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e não amei você Outra noite estou perdido, meu passeio batido e não amei você Beijos Outra noite Outra noite Outra noite de castigo, sem trocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia, fico na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem carinho e sem você Outra noite Outra noite estou perdido, meu passeio batido e não amei você Me bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus beijos Outra noite de castigo, sem trocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Outra noite Outra noite Outra noite Outra noite Outra noite Outra noite E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você brilha me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Eu fico na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem cair sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Eu fico na saudade E sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite uma missão Eu passei batido e não amei você